Salve galera, beleza? Tá iniciando mais um vídeo para o canal Essa aqui é a parte 2 Parte 2 do primeiro vídeo que eu fiz Eu fiz um vídeo aí falando aqui dessa moto Dessa Broice Que chegou aqui muito detonada, muito bagunçada Essa aqui é a parte 2 Então aqui eu já fiz a rosca Mas essa moto aqui Tem muito defeito Rosca aí 100% Rosca aqui do prisioneiro do cabeçote Essa aqui tá boa, já testei Tá legal Então aqui eu vou mostrar para vocês outro problema Nessa moto Camisa que a gente vai utilizar Original Honda retificada E aqui no cabeçote Está aqui pouca câmera Tá aqui Toda vez que você desmontar o cabeçote Verifica Parece que tá tudo normal Olha o defeito Tá aí Então aqui quebrou o guia Vai ter que trocar Além do guia A válvula também estragou Não quer sair o guia Não sai Então aqui estragou A válvula Estragou a válvula também Vai ter que trocar o guia e a válvula também E olha aqui na de escapamento Na válvula de escapamento Vou forçar Vou puxar Não sai Não sai de jeito nenhum Então aqui é o sinal Que a válvula está com a cabeça estragada Vai ter que trocar também Vai ter que trocar duas válvulas Se você desmontar o motor E notar que as válvulas estão dessa forma aqui Você troca Não deixa Porque se você deixar vai te dar dor de cabeça Então eu vou arrumar o cabeçote aqui Tudo aqui Deixar tudo pronto Vou montar a moto Vou deixar montadinha Tudo prontinho E você vai ver o funcionamento da máquina aí Tá aí galera A moto ficou pronta Tá aí ó É A sujeira aí ó Essa sujeira aqui do pneu aqui Foi o óleo que caiu daqui da descarga Ó Tá aí Tá pronto aí Vamos ligar a máquina É Esse óleo que ficou aqui ó Tem um óleo que suja aqui do motor aqui É porque Tava pingando aqui ó Tava pingando aqui da descarga Ó O óleo tava vindo daqui E caindo aqui A moto tava formando bastante Então tá aí Ficou pronta Agora vou ligar aqui a moto É Depois também vou falar O quanto gastou aqui Qual foi o gasto Que teve aqui nessa moto Tá aí ó Na lenta 100% E aí aqui nessa moto eu troquei o kit né O kit Pistão, camisa Dois guias de válvulas As duas válvulas Os dois retentores de válvulas A guarnição e o óleo É só isso 100% a moto Então galera Aqui nessa moto É O cara gastou 550 reais Pra fazer esse serviço É E lembrando que eu também fiz a rosca aqui ó Esqueci É Essa rosca aqui ó O prisioneiro aqui do cabeçote Eu fiz também Cobrei 40 conto Pra fazer essa rosca Então tá aí prontinho A moto é Colocaram o carburador né Ficou pronto É Ficou show de bola aí Vai rodar aí Um bom tempo aí Uns 3 anos aí Dependendo do dono da moto E dependendo da troca de óleo E do filtro também né Então ficou pronto Ligar aqui novamente ó Então tá aí galera Mais um vídeo pra vocês Se inscreve no canal Deixa aquele like E vai ter vídeo aí Todos os dias Tô querendo postar vídeo todos os dias Então se inscreve Deixa o like Ativa o sino Pra você não perder nem o vídeo Um forte abraço E até a próxima